E aí pessoal, tudo certo? Aqui um Corsa Classic aqui do Júnior Júnior meu amigo aí Qualquer probleminha que dá Ele tá sempre com nós arrumando o carro aí Aqui nós tiramos aqui o montante O conjunto de rolamento Tiramos o amortecedor Pra fazer a troca aí do amortecedor dianteiro Sempre cuidar com essa roda fônica aqui Que é da Sistema ABS Tem que cuidar com isso aqui pra não bater nada aqui Não dá problema no ABS Cuidar pra não bater com martelo Sensor do ABS Beleza Tem que cuidar Aqui pra quem não sabe que é um montante Esse aqui é o montante Montante porque montante Eu aprendi assim, montante porque se monta tudo nele Amortecedor, terminal de direção Rolamento Tá tudo aqui A gente vai montar tudo nele Se não for esse nome Se outras pessoas entender que montante é por outro nome Mas eu entendo que monta tudo nele Tá Se tiver errado aí Peço desculpa Trocando o rolamento de roda dianteiro Essa capinha aqui sempre fica No cubo aqui Muita vez a gente tem que tá lixando aqui Cortando a metade pra bater Pra tirar Beleza Senão não sai Vamos trocar os coxinhos dianteiros Coxinho do amortecedor Não adianta trocar Fazer troca do amortecedor Não trocar o coxinho Não adianta E muitas das vezes faz cambagem É só o coxinho que tá ruim Então o coxinho não precisa Tá fazendo cambagem Aqui tá os amortecedores dele É só o original ainda Os amortecedores são original ainda Esses amortecedores tem lado Né Esses amortecedores aqui não é pra ter lado Pessoal Mas aqui tem um lado aqui Eu creio que não tem lado Né Se tivesse lado Lado direito e lado esquerdo Ele teria um suporte da bieleta aqui Né Beleza Tem amortecedor até que tem dois suportes Não precisa tá botando Direito e esquerdo Ele é igual Né Então pra mim é isso Esse amortecedor aqui não tem lado Tá Beleza Aqui tá dizendo lado direito Né E aqui tá Nem diz ali O lado esquerdo Né Tá Então vamos ver depois ali Se tem a medida nos amortecedores Pra mim não tem lado Tá Aqui tá o cubo traseiro Né A roda fônica Cuidar sempre com essa roda fônica O sensor vai lá Vamos trocar os rolamentos de roda Aí os Kit Os Kit batente Né Beleza Vou mostrar mais alguma coisa aqui Tá as peças aí Ó Vou botar o amortecedor na cata Vou olhar aqui ó Na caixa Na caixa aqui não diz nada Lá de esquerdo Lá de direito Nada Não diz nada Beleza Aqui no amortecedor Vamos ver se diz alguma coisa aqui Se diz lado esquerdo Lá de direito Não diz lado Não é pra ter lado Tá Eles são igual Beleza Se tiver uma dúvida aí de amortecedor Não é pra ter lado Só se tivesse um Um suporte pra bieleta estabilizador aqui Um suporte lá Deixe tu montar errado Não dá pra botar a bieleta Mas a maioria dos amortecedores Ele tem dois suportes Um suporte aqui Um suporte ali Não precisa estar Vendo o lado dos amortecedores Amortecedor na cata Zero Enrolamento aí Marca Fag Quem conhece de marca Sabe o que eu tô falando Mobesane Cochinho do amortecedor Enrolamento de roda SKF Traseiro Os kit batente As buchas da barra estabilizadora Beleza Bate bastante Vou tá substituindo Essas buchinhas aqui Bate bastante Isso aqui é bom ver no chão Deixa o carro no chão Vem aqui Bate aqui Tu vai ver a folga já Beleza então pessoal Vou fazer esse vídeo aqui pro Júnior Meu amigo Tá sempre com nós Arrumando aí Filho do Jika Meu amigo também De longas datas Deus abençoe essa família Vamos montar tudo O carrinho dele Vai ficar top Por último ele quer que eu dê uma olhada Nessa braçadeira aqui Que tá vazando Creio que seja Essa braçadeira aqui Nós vamos tá tirando Essa Essa braçadeira aqui Vamos fazer limpeza Montar com graxa E montar de novo E o principal de tudo É a sangria Fazer sangria do sistema Aí tira o sensor Temperatura da água Que vai embaixo da bobina Vamos ver se consigo pegar Pra vocês Sensorzinho Né Né Sensorzinho aí Azulzinho aí Motor frio Coloca água Solta ele Deixa a água sair Saiu água Fecha ele Depois só completa a água ali Funciona Beleza Beleza Quer ter ajudado Alguma coisa aí Ó É Quer ter ajudado Alguma coisa No No vídeo aí Passinho de freio Tá minha vida Passinho de freio Tá minha vida Aí Chega muita gente Trocando passinho Ô Adrian Troca as passinho de freio Pra mim E a gente vai ver Passinho de freio Passinho de freio É zero Tá Então sempre Levar em pessoas Que é Que já é de 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 confiança Né pessoal Beleza Cuidado aí Com os orçamentos Tá certo então pessoal Espero ter ajudado Alguma coisa no vídeo aí Se ajudou alguém Mas eu vou fazer Esse vídeo aí Pro Júnior Meu amigo Pra ele tá Ciente do que ele tá Fazendo o carrinho dele aí Valeu então pessoal Valeu É Se gostou do vídeo aí Dá um gostei Dá um joinha Né Compartilha Beleza Nos ajuda A gente tá fazendo Um vídeo aí Tá Beleza Então Quando for trocar Lona de freio Não trocar Vai trocar Lona de freio Às vezes é bom Ter essa rebarba No comecinho Se a pessoa Não tiver condição De trocar panela Né Pra dar uma regulagem Boa Sempre tirar Essa beirada aqui Né Pega uma lixadeirinha Tira devagarinho Aqui Beleza Porque esse tambor Aqui não é muito barato Não Quando for fazer O freio Eu vou ter que tirar Aqui com a lixadeira A beiradinha Aqui Porque daí Quando tu vai encaixar A panela Tu pode regular Lá o freio Entra certinho Aqui fica top Né Se não dá uma regulagem Mentirosa Até tirar e colocar A panela Com essa rebarba É complicado Beleza Então pessoal Valeu Abraço Tchau 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 Tchau